E a dar de bola para a entrada da grande área, boa bola para dominar, para recolher, Lucas Lima vai arrematar, golaço! Gol! Gol! Camilo! Um golaço para o time do esporte! Enfiada de bola no ataque no time do esporte, estava lá o Camilo, ludibriou a marcação, encontrou o ângulo superior esquerdo do goleiro Ivan, nem viu a cor da bola! Camilo! Um golaço na Arena Joinville! História do gol, Ricardo Luiz na jogada! Está batendo forte o coração da Nação Rubro Negra, jogada pela esquerda, o lançamento preciso... Olha o esporte no ataque, boa bola, Marcos Orelha vai arrematar, gol! Gol! Marcos Orelha para o esporte! Uma jogada rápida na entrada da grande área e até que o Felipe Azevedo desce tambor, fez um passe açucarado para o Marcos Orelha arrematar e fazer o segundo do esporte no jogo! Marcos Orelha, na persistência, na insistência, desde o primeiro tempo, tentando marcar o dele e conseguiu! Amplia o marcador na Arena Joinville, em Santa Catarina! Olha o time do Joinville e gol do Joinville! Gol! Do Joinville Lima! Joinville! Um minuto após o gol do Marcos Orelha, Lima para diminuir o marcador na Arena Joinville! Dois gols em sequência! Um ao e cinco do Marcos Orelha para fazer o segundo do esporte e outro para diminuir o marcador do Joinville! Ao e seis! Marcos Orelha para o esporte! Lima para o Joinville! Numa falha de marcação da defesa do esporte, mas deu uma bobeira geral! Vem para tentar o gol do empate, agora o time do Joinville! Lima para a batida, ele é a bola, é magrão, partiu o Lima paradinha, bateu, é gol! Gol! Do Joinville! Joinville! Aos 31 de futebol na cobrança de um pênalti, Lima na batida! Tranquilidade para a cobrança, pé direito no canto, direito no goleiro Magrão! Agora empatam o jogo, o time do Joinville! Dois empatou, hein? Dois, dois, dois a dois! Olha o Lucas Lima, limpou a jogada, vai pintar o gol, é para bater, é para fazer, é para marcar, é gol! 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 Renan Teixeira! O Lucas Lima construiu toda a jogada na entrada na grande área! Renan Teixeira! Entregou de bandeja para o Renan Teixeira! Segundar, que foi uma boa jogada também produzida pelo lado esquerdo! Um lance espetacular para a finalização do Renan Teixeira! Tava na cara do gol, com drible do Lucas Lima em tudo, e o Renan Teixeira para arrematar! Fundo das redes do goleiro Ivan! Desempata o time do esporte, tem de novo a probabilidade de vencer o jogo, já na reta final do espetáculo! História do gol! Ricardo Luiz na jogada! Bate forte o coração da nação rubro-negra! A jogada pelo lado esquerdo, o Richelli veio trazendo a bola na entrada da grande área, percebeu Lucas Lima, dominou, esperou um pouco, tirou a marcação de dois jogadores do Joinville e viu a passagem no lado direito do Renan Teixeira! Deu um toquezinho, Renan Teixeira de primeira! Escorou a bola, a bola passou por baixo do goleiro Ivan e foi morrer no fundo da rede do Joinville! Desempata a partida, vai de novo para frente do placar do esporte! Renan Teixeira, camisa número 15, agora o Leão tem 3, o Joinville tem 2, Alexandre!